Três cientistas ganharam hoje o Prêmio Nobel de Física deste ano pelos avanços na compreensão dos buracos negros. O britânico Roger Penrose, professor da Universidade de Oxford, vai receber metade do prêmio deste ano por demonstrar com cálculos matemáticos que a formação de buracos negros é uma consequência direta da teoria geral da relatividade de Albert Einstein. Já o alemão Reinhard Genzel, da Universidade de Berkeley, e a americana Andrea Gies, da Universidade da Califórnia, vão dividir a segunda metade do prêmio pela descoberta de um objeto invisível e extremamente pesado que governa a órbita das estrelas no centro da galáxia. É a evidência mais convincente de um grande buraco negro na Via Láctea, 4 milhões de vezes maior que a massa do nosso Sol. Marco na ficção científica é considerado uma das últimas fronteiras da ciência. O buraco negro seria uma espécie de ponto final do tempo e do espaço, uma porta para o nada, que poderia engolir objetos muito maiores do que ele mesmo. Segundo a teoria de Einstein, são formados pelos colapsos de grandes estrelas. Os vencedores do prêmio Nobel ganham uma medalha de ouro e dividem 10 milhões de coroas suecas, cerca de 6 milhões de reais, que são cortesia de um legado deixado há 124 anos pelo criador da premiação, o inventor sueco Alfred Nobel.